Eu sou o Thomas! Eu sou o trem número um! Uou! Trens a todo vapor! Cuidado! Vai sorrir! Subindo e descendo colinas! Uou! Trens a todo vapor! Ah, Borsi, não tem mais bandeiras no seu vagão de correio. Não tem mais? Mas não dá pra fazer o passo do pistão no desfile sem bandeira. Será que caiu no caminho? É só voltar um pouco na rota do correio do Borsi. Tem que estar em algum lugar. Então eu vou com vocês. E eu vou pro desfile pegar um lugar bom pra nós. Até daqui a pouco! Legal! Vamos lá! É o fim da linha! E durante o caminho perguntamos pra todos da sua lista do correio. Então, deve estar em algum lugar por aqui. Vamos procurar. Apitem-se e virem uma coisa laranja. Aqui não! Aqui também não! Você encontrou, Borsi? Desculpa! Eu achei que eu tinha visto, mas eu confundi com a Nia. Onde será que tá? Tá aqui! Ah, não! Eu pego! Diesel! Espera! Volta aqui! Ele não ouviu! Vamos atrás dele. Ele tá com a minha bandeira. Espera! Diesel! Ah, então querem brincar. Ninguém me pega! Uhul! Ah, não! Ele acha que é pega-pega! Diesel, espera! Você não entendeu! O Diesel tá indo pro túnel! Aonde o Diesel foi? Olha! Ali do lado! Eles são bons. Ele é bem bom. Mas nós somos melhores. Diesel, para! Nem pensar! Eu falei que ninguém me pegava! Por ali! Sigam a bandeira! Ei, pra onde estão indo? Acho que eu ganhei. Agora não tem jeito do Thomas me vencer! Tô na direção errada! Thomas! Pega! Valeu, pessoal! Próxima parada, Wifi! Agora é hora de entrar nos trilhos! Vai, Thomas! Thomas! Sua liderança acabou, porque o Diesel voltou! Piuí, piuí! Muito prazer! Eu tô passando... Você! Isso vai te atrasar, Thomas! Te vejo na chegada! Piuí, piuí! Piuí, piuí! Piuí, muito prazer! Eu vou alcançar você! Ufa! Que trabalhão! Ah, não! Ai, ai, ai! Meus vagões! Foi por pouco! Porce, cuidado! Uau! Fica tranquilo, Thomas! Eu mudei os trilhos pra poder parar os seus vagões! Harley! É o fim da linha! Olha! Opa! É o fim da linha pra mim também! Ah, não! Um mergulho épico na lama! Bem, vamos te colocar nos trilhos de novo! Ah, mas pra quê? O Diesel tá tão na frente que eu nunca vou ganhar a corrida! Eu acho que eu perdi a chance de provar que eu sou o número um! Você ainda é o número um pra mim! Você é um ótimo trem, mesmo não sendo o melhor em tudo, Thomas! E você prometeu ao Gordon que faria essa entrega de qualquer jeito! Sabe de uma coisa? Você tem razão! Eu fiz uma promessa pro Gordon! E eu vou cumprir! Piuí, 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 muito prazer Tenho uma entrega pra fazer Piuí, Piuí, muito prazer A gente empurra você A gente empurra você Piuí, Piuí, muito prazer 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 Ufa! É a plataforma! Consegui! Thomas! Eu acho que não tem fundo! Eu consegui! Consegui entrar na mina! E tudo por causa do sino da sorte do Percy! Eu estou com muita sorte Por que eu levei esse sino comigo Não tenho medo Porque eu sou forte Não vai quebrar ou cair O meu sininho é especial Ele é muito legal Eu estou com muita sorte Por que eu levei esse sino comigo Cabras e monstros Caminho quebrado é muita ousadia O sino da sorte tem o nome de salvar Toda hora e todo dia Eu estou com muita sorte Por que eu levei esse sino comigo Foi o Percy que me deu esse sino Agora ele é meu amigo Eu vou cuidar É o que eu digo Pois com ele eu fugi do perigo Eu estou com muita sorte Por que eu levei esse sino Porque eu levei esse sino Oh, oh! Ufa! Ah, não! O sino do Percy! Oh! Eu fiz uma promessa do Thomas Que eu cuidaria bem do sino dele Oh! Eu não cuidei O que eu vou fazer? Oh! É só contar a verdade para o Percy E tudo vai ficar bem Espero que a minha sorte não esteja mudando Calma, rodinhas! Calma! Sinto que perdi a minha sorte Sem o sino eu não sou forte Eu não estou vendo nadinha Eu também não É só fazer Mu igual nós fizemos hoje Elas fazem Mu também e nós achamos elas Uma brincadeira de ouvir Mu! 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 Eu ouvi isso! Mu! Está vindo dali O trator fez Mu? Não! Foi essa vaquinha! Eba! Conseguimos! Achamos quatro vaquinhas Faltam seis É Mu, Mu aqui É Mu, Mu ali Mu aqui, Mu ali Todo lado Mu, Mu Eu ouvi isso! Mu aqui, Mu ali Todo lado Mu, Mu E cinco E seis vaquinhas Mu aqui, Mu ali Todo lado Mu, Mu Sete vaquinhas Mu, Mu Oito E nove vaquinhas Dez vaquinhas Essa foi a última Foi muuuito bom Voltamos E bem na hora O portão foi consertado As vaquinhas podem voltar pra casa Devagar e sempre Vaquinhas podem descer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Oh, oh, oh Oh, oh! Oh, oh! Dez vacas! Meus parabéns por terem cuidado muito bem delas Vocês realmente prestaram atenção Olha, vamos lá É isso aí Brincamos de atenção Vocês brincaram de atenção? É Brincadeiras que ajudam a gente a prestar atenção Bom, parece que deu certo Falando em brincar, quem quer cantar o Velho Macol tinha um sítio na volta pra casa? Eu! Eu quero! Então acho que eu posso participar. O Velho Macol tinha um sítio, ia ia o... E nesse sítio tinha vaquinhas. Acho que é melhor não cantar sobre vaquinhas. Galinhas? Perfeito! É cocó aqui, é cocó ali, todo lado cocó. Velho Macol tinha um sítio. Oi, James! Olha o barulho! Ups, fiz de novo. Oi, Emily! Oi, Diesel! Esses canos são muito barulhentos. Bem barulhento. O que você disse? Eu não consigo ouvir com esses canos barulhentos. Eu disse que os canos são barulhentos. Eu tenho que ficar longe do barulho. Ah, uma corrida? Vamos nessa! Não, não é uma corrida. Eu tô tentando chegar em algum lugar. Só que em silêncio. Você não vai fugir de mim, Thomas. Isso é o que nós vamos ver. Ei, pra onde você tá indo? Para o porta de Brandon. Em silêncio. Ai, que silêncio. Que pacífico. Que irrevoar! Ai, que sinuoso! Ai, que silêncio. Ufa! Ah, tá todo o vapor! Chega de vapor! Mais devagar! Muito alto! Eu queria ter um vagão de freio. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Eu sou parte de um trem. E você? Elas não acordaram? Uau! Se elas não acordaram com isso, não acordam nunca mais. A hora do almoço. Eu queria um pouco de chá. Falei cedo demais. Eu tenho que tirar elas dessa chuva. Ah, um túnel. Legal. Bom, pelo menos é bem tranquilo aqui. O que é esse? Barulho? Como eu posso dar um sinal sem fazer barulho? Claro, luz não faz barulho. Oi, Percy. Oi, Thomas. Por que você está cochichando? Eu vou levar a Annie e a Clarabel para o porta enquanto elas dormem. Legal. Está tudo bem. É mais difícil do que eu pensava. Talvez você precise da minha ajuda e do sino da sorte. Com certeza. Mas não esquece, tem que ser super silencioso. Eu vou ficar quieto como um ratinho. Ah, não. Vai chover. Logo? Mas o foguete não está pronto. Cadê o Thomas? Lá vem ele. E olha, ele está com o cone. Mandou bem, Thomas. Aqui é o Major Thomas para o controle em terra. Hoje eu salvei o dia. Muito bem, Thomas. Olha, o foguete já está pronto. Que carregue? E eu acabei carregando a coisa mais importante do foguete. Ah, você deve estar falando da bateria. Não, o cone do foguete. Thomas, o foguete não pode decolar sem a bateria. A energia vem diretamente dela. Nossa, ela é bem importante. Todas as peças são importantes. Ah, não. Vai começar a chover. Ah, que pena. O lançamento já era. Não se eu entregar a bateria a tempo. Partindo na velocidade da luz. Ah, não. Será que eu chego antes da tempestade? Mesmo na velocidade da luz? Que bom que a sua melhor amiga é o trem mais rápido do sistema Sodor. Dessa vez eu vou te dar um impulso de foguete. Uau! A gente está indo tão rápido. Uau! Eu estou voando. Eu estou voando mesmo. É hora de colocar tudo nos trilhos. Viajando na velocidade da luz. Será que o Thomas consegue chegar antes da chuva? Duvido muito. Pera, o que foi isso? Thomas! Uau! Roxas lenares! Ele está muito rápido. A nave estelar Thomas chegando para um pouso bem difícil. Oh, não! Oh, não! Que legal! Consegui! Tchupa! Rápido! O botão de contagem regressiva! 10... 9... Aperta de novo! 8... 7... 5... 3... 1... Uau! Legal! Mas que lindo dia para uma grande aventura! Esperem por mim! Pra que tudo isso? Um aventureiro tem que se preparar pra tudo! Nós vamos a uma mina, Percy! O snorkel é para o caso de a mina inundar e eu precisar mergulhar, ué! E isso daí? Máquina de assustar fantasmas! A mina pode ser assombrada! Um trem preparado não tem medo! Chegamos! Agora só precisamos achar a caverna de cristal! Eles vão ficar surpresos porque a pequena Sandy chegou primeiro! Cê quer dizer, o Diesel e a Sandy chegaram primeiro! Isso mesmo! Chegamos! Melhor pegar o mapa! Isso! Seguindo em frente! Quando eu disse que a velha mina era escura e assustadora... Por que eu não me ouvi? A gente tá chegando! Não sei! O mapa é antigo e difícil de ler! Tá todo mundo bem? E se a gente voltasse pra casa? Não! Dá uma olhada nisso, Percy! Por qual nós vamos? É tão escuro! Não dá nem pra ler o mapa! Olha! Por ali! Grande clube de aventura? Vamos nessa! Demais! Por que eu não entrei no pequeno clube de aventura? Por aqui, Diesel! Vamos! Pra você é fácil! Você é pequena e a Punt não desaba com o seu peso! Bom! Agora não tem volta! O maior clube de aventura sempre vai pra frente! Olha! Cristais! A caverna deve ficar por ali! Deve ter aranhas gigantes aqui! Deve ter aranhas gigantes aqui! Demais! Tomara que sim! E deve ser morcegos! E sem topéis! Cobres, sinhocas! Ah! Subiram em mim! Eu tô sentindo as patinhas! Calma, Percy! Eu tenho certeza que não tem nenhum... Ah! Ah! Esse dragão é mim! Eu digo que não, jovem cavaleira! Ah! O Cavaleiro Verde tá pronto pra batalha! Ha-ha-ha! Te peguei! Não peguei! O Cavaleiro Negro fica invisível na fumaça! Eu vou te pegar, Cavaleiro Azul! Hã? Despistei ele! Dragão à vista! Agora eu tenho a fé! Eu tenho que achar um jeito! Ah! Te fugi! Ei! Legal! Uau! Olha! Bandeirinha! O Cavaleiro Azul ainda tem o dragão! Ah! 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 Te peguei! Ei! Cadê o dragão? Ele sumiu! Ah, não! Pra onde ele foi? Ufa! Ele parou no topo da montanha! O primeiro a pegar o dragão é o nobre Cavaleiro! Eu serei o mais nobre dos Cavaleiros! Ei! Essa vai ser a minha glória! O dragão empurra! Ah! Oh! Não fuja com o dragão! Ah! 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 É a minha chance de capturar o dragão de uma vez por todas. Minha também! É! Não! Esse é o meu trabalho! Volta aqui, dragão! O dragão está fugindo! Oh, não! Ele vai bater no trens! Lance a Cavaleira Laranja Judá! Meus olhos veem algo em preto e branco! Será que é uma vaca? Muito bem! Sua vez! Meus olhos veem uma coisa prateada com altos e baixos! É a estrada que sobe e desce? Oh, oh! Estrada que sobe e desce! Não vai ser difícil a gente viajar com a nossa carga colossal? Vai ser fácil trabalhando juntos! Esse trecho balançou bastante! Por isso essa equipe vai devagar! Peraí, Percy! Eu também quero brincar! Os meus olhos veem... Uau! 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 Essa estrada é tchoo-tchoo divertida! Você tinha razão! Foi muito fácil viajando bem devagarzinho! Um larzinho. Espera! Vai devagar! Acho que eles não ouviram. Quis dizer você! Ai, não acredito! Vai, vai! Anda, vai! Rápido! Ufa, essa foi por pouco. É, e foi emocionante também. Mas, a gente precisa ter mais cuidado pra entregar essa casa inteirinha. É, tem razão. Eu tava pensando nos meus olhos vêm, na brincadeira do Percy. Os meus olhos vêm? Que nós podemos cortar caminho pelo túnel. Vamo! Eu não entendo qual é o problema. Vamos jogar o nosso próprio Meus Olhos Vêm. Olha, eu começo. Os meus olhos vêm... algo... preto e branco. Deixa eu ver... Aquele gambá! Gambá! Um cheiro tão ruim. Num gambá tão pequeno. Você devia ver a sua cara agora. A minha cara? Até parece que você viu um fantasma verde. Vamo lá. Ainda dá tempo de alcançar o Percy. Atrás dele, como um cometa. Volta, balãozinho. O meu plano já era. Agora eu nunca vou conseguir levar o balão no desfile. Peraí! Ele tá voltando! Quase! Ah, é alto demais! Até o meu vapor leva ele pra longe. Espera um pouquinho. Ah! E agora ele tá ainda mais longe. Isso significa que nós podemos usar um vapor pra empurrar o balão pra onde nós quisermos. Mas mesmo se a gente conseguir chegar a Vicarstall, não vamos alcançar ele lá em cima. Então é hora de improvisar! Improvisar? Sim! Já sabe! Inventar enquanto faz. Tá bom, então. Vamos improvisar. Olha, se direcionarmos o balão pra montanha, é só pegar ele lá em cima. Mas como amarraremos ele em você de novo? Hum... A Sandy e a Carly têm ganchos! É! Eu vou chamar as duas. Nós encontraremos vocês na Montanha da Vista. Obrigada, Cana! Vem, Thomas. Eu conheço essa rota. Um pequeno sopro aqui... E um pequeno sopro... ali! Olha lá! São a Carly e a Sandy com a Cana. Aqui! E aí? E aí? Oi, aí embaixo! É isso aí! Só mais um empurrãozinho no balão. Três, dois, um... Decolar! Vamos lá! Oh, ele subiu mais do que a gente esperava! Não se preocupa! Deixa comigo! Eu... consigo... Isso! É! Parabéns, Sandy! É! É! Incrível! Segura firme, Sandy! Te peguei, Sandy! Obrigada, Carly! Segura firme! Peguei você! Mais um pouco! É! 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 Elétrico! É! mateixi-ä! Esta é a ideia! Este arco-ídris era vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta? Confere. Você viu ele? Então estou mais perto do que imagino. Olha ele ali! Vamos lá. Vamos ver o que tem no fim do arco-íris. Peraí, o que tem no final do arco-íris? Talvez seja um barril cheio de apitos. Ei, esperem por mim! Nada vai nos deter agora! Eu nunca tinha visto essa montanha antes. É! Consigo ver o arco-íris, mas não vejo jeito de subir essa montanha. Os trilhos dão a volta na montanha. Não sobem. Ah! Não tem jeito! Sem trilhos pra subir, a gente nunca vai alcançar o arco-íris. É impossível! O que é impossível? Tem um arco-íris ali que a gente quer alcançar. Legal! Parece que dá pra usar aqueles trilhos atrás dos arbustos. Você achou a entrada secreta! Eu achei? Quer dizer, eu achei! Mas, como a gente chega lá? Os trilhos quebraram! Tudo bem! Uma estrada pro arco-íris é pra já! Não há o que temer! A Sandy e a Carly farão o problema desaparecer! Um clac clac aqui! Um Snap Snap ali! Clac aqui e Snap ali pra todo lado! Clac Snap! Rápido! O arco-íris tá sumindo! Clac aqui e Snap ali pra todo lado! Clac Snap! Aqui está o novo ramal! Cortesia da Sandy e da Carly! Que legal, Carly! Obrigado, Sandy! Legal! Vamos lá, pessoal! Trens a todo vapor! Ah! Ah! O que tem no final do arco-íris? Hey! Uma surpresa que dá hora! O que tem no final dessa curva agora? Não vai acreditar! Hey! É logo a frente! Queremos muito ver! O fim do arco-íris vai logo aparecer! O fim do arco-íris Uau! Regente visual! Uuuu! Uuuuh! Que legal! Tchau!